Tá querendo comprar um fone de ouvido? Nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber antes de comprar um fone Bluetooth e também vou citar 6 opções de fones Bluetooth baratos que tem um bom custo-benefício e vale a pena comprar. Então é isso, sem mais delongas, bora lá pro nosso review. Começando, o primeiro fone do vídeo é o Lenovo GM2 Pro, esse que é um fone de ouvido gamer da Lenovo. Mas antes, só lembrando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todos os fones que eu citar aqui, beleza? Enfim, o Lenovo GM2 Pro, ele tem esse título de fone de ouvido gamer, basicamente porque o tempo de resposta dele é muito baixo. Se você usar um fone de ouvido que não é de procedência durante uma gameplay, às vezes quando você faz uma coisa durante o jogo, pode ter um certo atraso e isso acaba te atrapalhando. Coisa que não acontece nesse fone aqui, por isso ele é considerado um fone de ouvido gamer. Outro ponto positivo é a bateria. Em todos os testes que foram feitos, a bateria dele conseguiu durar 5 horas de uso contínuo sem parar até descarregar. Ou então até 30 horas usando a energia que tem no estojo. Como é um fone de ouvido gamer, o microfone dele também se destaca. Ele tem uma qualidade de captação de áudio que a gente só encontra geralmente em fones de ouvido mais caros, mesmo ele sendo mais barato. O áudio do microfone interno que ele tem sai bem limpo, principalmente porque ele tem cancelamento de ruído no microfone. Ah, e outra coisa, como é um fone gamer, nesse caso, ele é feito para ficar muitas horas com o fone na orelha, porque geralmente o pessoal joga é várias horas seguidas, né? Por isso ele é confortável, ele é ergonômico e dá para usar várias horas sem incomodar. Enfim, é um fone de ouvido gamer barato e bem equipado. Com certeza vale a pena. Agora, outro fone sem fio barato que também vale a pena é o JBL Tune 520BT. Ele tem esse visual que parece um headset de PC, mas isso tem um motivo. Se você está precisando de um fone sem fio para usar na academia ou em um ambiente assim mais barulhento, esse modelo de fone sem fio pode ser uma opção muito melhor para você, porque ele abafa muito mais o barulho do ambiente externo do que um fone intra-auricular. Ele se encaixa na sua cabeça tampando a orelha, aí com esse tipo de fone você escuta quase nada do barulho do ambiente. Enfim, a JBL já é bem conhecida pela alta qualidade das caixinhas de som que ela faz, e no caso desse fone não foi diferente. A qualidade sonora dele tem o padrão JBL que todo mundo já conhece. Como ele é maior, a bateria dele dura muito mais tempo do que um fone intra-auricular. Esse modelo aqui, por exemplo, dura 57 horas de bateria escutando música sem parar. Isso aí é mais de dois dias. E outra coisa, esse modelo aqui também tem aquela tecnologia Pure Bess, que a JBL usa nas caixinhas de som dela e é uma função que aumenta muito o destaque de graves. Eu recomendo esse fone Bluetooth da JBL, principalmente se você precisa de um fone que abafe muito bem o barulho do ambiente externo, que tenha um bom destaque de graves e tenha uma maior autonomia de bateria. Agora, voltando aos fones intra-auriculares, vamos falar sobre o Edifier X3S. E olha só isso, cara. Esse modelo aqui tem o processador Snapdragon, aquele mesmo que o pessoal usa em celulares. E a vantagem disso é que garante uma maior estabilidade na transmissão de áudio. O áudio não fica falhando se você ficar se movimentando. E a autonomia de bateria é bem maior também. O Edifier X3S tem uma autonomia de bateria que dura 8 horas seguidas escutando música sem parar. Isso para um fone de ouvido intra-auricular é muita coisa. Alguns detalhes interessantes são o cancelamento de ruído que ele tem no microfone, focando em captar somente a voz da pessoa e ignorando ao máximo todo o barulho do ambiente externo, o que para atender uma chamada na academia ou na rua é muito bom. E também tem um modo jogo que puxa mais bateria, mas deixa o tempo de resposta praticamente instantâneo. Aí dá para jogar jogos online no seu celular sem problemas, sem se preocupar com o tempo de resposta. Fones de ouvido da Edifier são fones premium, a marca foca mais na qualidade sonora, por isso geralmente são mais caros. Porém, esse aqui é um dos mais baratos da Edifier e tem um preço bem acessível. Eu recomendo ele se você está querendo um fone intra-auricular confortável, com uma boa qualidade sonora e uma boa bateria também. Continuando, outro fone de ouvido Bluetooth que também tem uma ótima qualidade bem acima da média é o Samsung Galaxy Buds 2. Ele tem esse visual redondo justamente porque é feito para se encaixar perfeitamente na sua orelha. Ele é um fone ergonômico, por isso dá para usar por várias e várias horas que não incomoda. Esse fone da Samsung também tem um diferencial do destaque de graves. Não é todo fone de ouvido que tem destaque de graves, por isso que eu sempre menciono quando tem, porque destaque de graves é muito bom para escutar música. E a maioria das pessoas geralmente compra fone de ouvido justamente só para escutar música mesmo. E falando sobre a bateria, ele tem uma autonomia de 5 horas. Não é a melhor bateria de todas, mas também não é ruim. Eu não acho que ninguém vai ficar mais de 5 horas com o fone na orelha, né? Aí como ele é ergonômico, dá para usar essas 5 horas direto sem se incomodar. Enfim, uma coisa legal é que ele tem um aplicativo que dá para configurar várias coisas, como o cancelamento de ruído, que inclusive o microfone dele tem, ele capta somente a sua voz e ignora o barulho do ambiente externo. No aplicativo também tem equalizador, dá para configurar o destaque de graves e todo esse tipo de coisa. É um fone de ouvido bem completo, tem todo tipo de funções que fones de ouvido mais caros tem, mesmo tendo um preço acessível. Com certeza é uma ótima opção, custo-benefício. O próximo fone de ouvido que também tem um bom custo-benefício é o Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro. A Xiaomi já é bem conhecida no Brasil pelos smartphones que ela faz, mas muita gente não sabe que ela também faz fones de ouvido. Algumas funções interessantes que ele tem são, por exemplo, a multiconexão. Ele consegue se conectar em vários dispositivos ao mesmo tempo, tem cancelamento de ruído e tem carregamento sem fio. Dá para carregar esse fone só encostando o estojo dele na base de carregamento sem fio. Ele não vem com esse tipo de carregador, ele vem com cabo USB, mas é compatível. Se você tiver uma base de carregamento sem fio, dá para usar. Outra coisa, ele também tem um assistente de voz integrado que é o Xiaomi AI. Esse é um assistente da Xiaomi que funciona igual a Alexa da Amazon ou a Siri do iPhone. Tem como você conversar com o assistente de voz, mandando ele fazer coisas tipo pular música, aumentar o volume ou abrir um aplicativo só com a sua voz. Enquanto a bateria, esse fone de ouvido tem uma autonomia de 6 horas escutando música sem parar. Enfim, é um fone de ouvido completo e pelo preço ele é custo-benefício, com certeza vale a pena. Agora uma outra opção de fone de ouvido barato e de qualidade é o Philips TAT 1235. A Philips é uma marca holandesa que era bem famosa aqui no Brasil na década passada, hoje em dia nem tanto, mas continua fazendo produtos bons. Esse fone aqui é um exemplo. Apesar de ter esse visual simples, ele tem uma boa qualidade sonora, bem acima da média se comparado com outros fones na mesma faixa de preço dele e tem um volume bem alto também. Além disso, é compatível com o assistente de voz do Google e com a Siri do iPhone e tem vários detalhes interessantes que faz valer a pena. Começando pela resistência à água, esse modelo aqui tem um certificado IPX5 de resistência à água e isso significa que até na chuva dá pra usar esse fone de ouvido, nenhuma gota de água vai entrar nele. A bateria dele também é boa, ela dura 6 horas de uso contínuo sem parar, com o volume tudo no máximo. Ele tem esse visual redondo que é ergonômico. Como ele é ergonômico, ele se encaixa perfeitamente na orelha, não fica saindo o tempo todo e dá pra usar o dia inteiro sem se incomodar. Pra quem tá querendo um fone de ouvido de marca, de procedência, que tem uma boa qualidade sonora, tem um volume bem alto e seja prova d'água pra usar até na chuva, com certeza vale a pena. Todos os fones Bluetooth que eu citei aqui são de procedência, tem uma boa qualidade sonora, são baratos, são custo-benefício e todos eles valem muito a pena. O link de todos eles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver com dúvidas, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!